Glória a Deus, amém irmãos? Vamos nos colocar em pé em nome de Jesus Você pode já ir dando uma salva de palmas Para o Senhor Jesus Ao Senhor Jesus, toda honra Toda glória, todo louvor E toda adoração Glória a Deus, glória a Jesus Senhor Deus Nós te louvamos, rendemos louvores Graças, exaltação ao Senhor Nós estamos aqui Para prestar este culto de louvor e adoração ao Senhor Recebe meu Pai Como um holocausto, como oferta nossa Ao Senhor, e nós já te aplaudimos E te louvamos, em nome de Jesus Amém Glória a Deus Aleluia, glória a Deus A paz do Senhor, amém igreja? Amém igreja? Quantos estão felizes Em estar aqui nessa tarde Para adorar ao Senhor, diga glória a Deus Diga tu és santo Senhor Eu vim aqui para te adorar Para entregar o meu melhor Se você está pronto Se você está pronta Para entregar o seu melhor Nessa tarde ao Senhor Fique à vontade Você está na casa do teu Pai Aleluia E se você está precisando Falar com Ele Se você está precisando olhar Na direção dos céus Nessa tarde, olhe Não perca tempo Aqui é lugar de adoração Aqui é lugar de entrega Aqui é lugar de renúncia Aleluia Você pode estar olhando Deus, eu estou aqui Está escuro Ninguém está me vendo Mas o Senhor está te vendo Aí onde você está O Senhor está te vendo Aí onde você está Por isso faça Dê o seu melhor Para que o Senhor te veja Para que o Senhor fale contigo Aquilo que você está precisando É aquilo que Ele tem Para te oferecer Deus, nós somos tão limitados Senhor Nós somos tão fracos Mas o Senhor vem nos fortalecendo O Senhor vem sendo a nossa base Deus, dia após dia O nosso alicerce Então não nos deixe cair Olhe para nós, Senhor Com teu olhar de misericórdia Nessa tarde Em nome de Jesus Aleluia Aleluia, Jesus Eu me humilharei Teu nome gritarei Como criança eu serei Mas olha pra mim Tuas vestes tocarei Na figueira subirei Você está disposto Você está disposto Aos teus pés eu chorarei Está disposto, igreja Mas olha pra mim Se humilhe na presença do Senhor Eu me humilharei Oh, aleluia Teu nome gritarei Como criança eu serei Mas olha pra mim Tuas vestes tocarei Na figueira subirei Aos teus pés eu chorarei Mas olha pra mim Olha pra mim Olha pra mim Olha pra mim Preciso do teu olhar Olha pra mim Pois eu preciso Pois eu preciso Pois eu preciso Do teu olhar Eu me humilharei Eu me humilharei Teu nome gritarei Como criança eu serei Como criança eu serei Mas olha pra mim Tuas vestes tocarei Na figueira subirei Aos teus pés eu chorarei Mas olha pra mim Olha pra mim Senhor Olha pra mim Preciso do teu olhar Olha pra mim Pois eu preciso Pois eu preciso Do teu olhar Eu farei o que for Preciso Para te ver Pois eu posso Deixar Que sigas Sem me perceber Não importa A multidão Só eu sei Do que eu preciso E eu preciso Do teu olhar Do teu olhar Do teu olhar Eu farei o que for Preciso Para te ver Pois eu posso Pois eu posso Pois eu posso Deixar Que sigas Olha pra mim Olha pra mim Olha a Deus Para as nossas necessidades Diga Diga eu preciso Do teu olhar Pois eu posso Pois eu posso Pois eu preciso Do teu olhar Senhor Aleluia Jesus Obrigado 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 Jesus Ele é fiel Igreja Pra cumprir o que ele prometeu Na tua vida Por isso se coloca em posição De servo fiel Não deixe Não deixe o inimigo Atrapalhar Sua caminhada espiritual Com Deus Aleluia Jesus Não deixe o inimigo Roubar aquilo Que o Senhor te prometeu Seja fiel Igreja Quando a gente Está passando Por necessidade Deus Olha pra mim Mas não deixe Eu olhar pro lado Eu prefiro Ser fiel Independente Do que Vem acontecer Independente Do mal Que possa vir Sobre as nossas vidas Não deixe De ser fiel Ao Senhor Porque a palavra Dele garante Aquele que habita No esconderijo Do altíssimo A sombra Do onipotente Descansará Pode estar acontecendo O que for Ele é o nosso refúgio É a nossa fortaleza Socorro O bem presente Na hora da angústia Por isso Não deixe Seja fiel Igreja Louve ao Senhor Nessa tarde Com todo teu coração E diga Senhor Eu prefiro ser fiel A Ti Aleluia Obrigado Jesus Aleluia Deus Ele é o nosso refúgio Deus 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 O Deus de Israel eu sei Que não vinha a esse mundo Pra adorar outro rei Os leões estão rugindo sem parar O meu louvor incomodou A todos que são contra Ti, ó Jeová Nada pode intercalar O louvor do meu coração Nos manjares eu abro mão Nos palácios eu não quero não Esse aqui como Daniel Com os olhos focados pro céu Com risco de morrer Pois o que importa é obedecer Senhor, não vou dividir Minha adoração Exclusivo é O meu coração Vivo só pra Ti Não abro mão do céu Até diante da morte Prefiro ser fiel Aleluia Aleluia Aqui tem uma igreja fiel ao Senhor Amém Nada pode intercalar Nada pode intercalar O louvor do meu coração Nos manjares eu abro mão Nos palácios não quero não Esse aqui como Daniel Com os olhos focados pro céu Com risco de morrer Com risco de morrer Pois o que importa é obedecer Senhor, não vou dividir Minha adoração Exclusivo é O meu coração Vivo só pra Ti Não abro mão do céu Até diante da morte Prefiro ser fiel Aleluia Vamos adorar o Senhor marchando Marcha a igreja na presença de Deus Marcha a igreja Porque aquele que te prometeu Tá aqui neste lugar Marcha a igreja Marcha na presença de Jesus Aleluia Aquele que habita no esconderijo do autismo A sombra do onipotente descansará Profetiza a igreja Direi do Senhor Ele é meu Deus O meu refúgio A minha fortaleza Ele me livra Ele me livra do laço do passarinheiro E da peste perniciosa Ele me cobre com suas penas E debaixo de suas asas Estarei seguro Eu não temo Mas quando noturno Marcha a igreja na presença de Deus A igreja na presença de Deus Depende que hoje na escuridão Tem montandade que assore ao meio dia Não importa quantos caiam do meu lado Direita à esquerda Eu sou protegido Se eu for fiel Se eu for fiel Eu morrerei o céu Ele me ouve os pará Senhor Não vou dividir Minha adoração Explosivo é O meu coração Vivo só pra Ti Não abro mão do céu Até diante da morte Não abro mão do céu Até diante da morte Prefiro ser fiel Nós não vamos abrir mão do céu Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Pode tomar assento em nome de Jesus Quem está feliz com Jesus Diga amém Quem está muito mais feliz ainda Dá um glória a Deus Bem alto Glória a Deus Glória a Deus Nós podemos hoje Voltar a saudar a pessoa Que está do nosso lado Saúde aí Pelo menos três pessoas ao seu lado Vamos lá Faça uma saudação assim Deus te abençoe meu irmão Abençoe a vida do teu irmão aí Isso Esse é o momento de cura meu irmão Muitas pessoas estão sendo curadas agora Olha pra trás Não deixa ninguém não Aí sem apertar a mão Não Levanta a mão Aí isso Você vai ser usado por Deus Aí agora Amém Glória a Deus Deus está no controle No controle das nossas vidas Deus está no controle de tudo O Senhor tem cuidado de nós Amém A gente vai ter uma programação Como sempre A nossa programação Sempre é um pouquinho Diferente A gente não gosta daquela coisa Hermética Engessada A gente sempre faz Alguma alteração Daqui a pouco estará chegando A missionária Cristina Que também Terá uma participação Aqui nos dois cultos Mas eu como pastor Também queria compartilhar Já estava com saudade Fiquei um domingo Fora da igreja Aqui Domingo passado Estive pregando No final de semana Em Itagi Lá na PIB de Itagi Preguei lá no sábado à noite Domingo de manhã Domingo à noite E não pense Irmãos Como eu sinto falta Dessa comunhão Dessa comunhão Com a igreja Então quero deixar também Uma pequena reflexão Com a igreja E deixar a oportunidade também Da missionária Trazer uma palavra Para a igreja Ela vai orar Para Com a igreja Também do Senhor E eu quero Hoje No final De uma pequena homilia Que eu vou fazer Despertar a igreja Porque nós passamos Por vários momentos Na vida Haja vista Que nós temos no ano Quatro estações Quem me ajuda aí Quatro estações Diga aí Um aí Primavera Verão Outono Inverno Você sabe Que às vezes Na vida espiritual Também Nós passamos estações Fases Períodos Às vezes A gente precisa De um cobertor Numa estação Um cobertor Uma coberta de lã Uma coberta mais Sabe Que nos proteja Um pouco mais Já tem tempo Que é calor A gente bota uma camiseta E alguns dormem Até sem camisa Essas alternâncias Essas mutações São presentes Não somente Na vida física Mas na vida espiritual Também Nós temos Muitas lutas Muitas dificuldades Que enfrentamos Às vezes A gente está tranquilo Não está nos acontecendo Nada Daqui a pouco Vem um calor Muito grande Daqui a pouco Vem um frio Muito grande Uma frieza espiritual Parece que está tudo Dando errado Dentro de casa E a gente precisa Se alinhar A gente precisa De um cobertor De uma cobertura Por que não dizer Da sombra do Onipotente Por que não Dizer que a gente precisa Das penas do Senhor Para que debaixo Das suas asas Nós estejamos Aquecidos E seguros Então a nossa vida É assim E a gente precisa Ter consciência Não, mas porque No ano passado Eu era assim Eu vou continuar sendo assim Não No ano passado Eu não estava enfrentando Tantas intempérias Tantas dificuldades Agora eu preciso Me achegar mais Eu preciso ler mais A palavra Eu preciso ter mais Comunhão com o Senhor Olha, depois Tem uns momentos Que a gente De uma certa forma Arrefece um pouquinho A gente se descuida um pouquinho Não propositalmente Mas logo A gente precisa retomar Eu diria que Enquanto na vida física Metafísica A gente vive Habitualmente Quatro estações Bem definidas Bem distintas Bem diferentes No mundo espiritual Às vezes nós vivemos Mais do que quatro Às vezes Essas mutações São constantes É um alto em cima Em cima e embaixo Uma variação Muito grande E a gente precisa Ter esse cuidado Haja vista Que o nosso mestre Também nos ensinou isso Quer ver um versículo Vou fazer uma nova roupagem Desse versículo Ó Tem determinadas estações Da nossa vida Que a gente precisa De jejum e oração Tem determinadas situações Que a gente enfrenta Períodos Que a gente enfrenta O inverno tenebroso Que a gente precisa De jejum e oração Foi Jesus que disse Olha, tem determinadas Castas demoníacas Determinadas situações Na vida do crente Que ele só vai passar Aquele período Com jejum E oração E é importante Que a gente esteja ligado Em tudo que Deus Quer falar conosco Vocês sabem O que o pastor tem dito Eu sei que todos vocês Todos nós Acreditamos em Deus Nós estamos Numa fase Pós-moderna Onde o pecado Está sempre A nossa porta A nossa disposição Que Deus não está Mais interessado Numa igreja Que confia nele Deus está buscando A igreja Que ele e Deus Possa confiar Maridos Que ele possa confiar Independentemente Das esposas Esterem próximas Ou não E vice-versa Pessoas Que têm um compromisso Com Deus E não com seu cônjuge Não com seu sócio Não com seu parte Com aquela pessoa Que está ali Fazendo parte Da sua vida Você tem um compromisso Com Deus Antes de tudo Outro dia A gente fez um podcast Aqui E eu defini assim Olha Que eu vi de uma pessoa Isso Não foi uma ideia minha Mas eu vi de uma pessoa Um jovem Que um dia Eu cheguei para ele Um jovem Que a gente aconselhou Desde adolescência Lá Hoje um advogado Renomado Salvador E aí eu cheguei Olha Gabriel Você Glória a Deus Que você Rapaz É um advogado cristão E ele me fez Uma abordagem Que eu não me esqueci mais Olha Eu sou assim Eu aprendo Todo o tempo Quando eu ouço Alguma coisa interessante Eu retenho Para mim Eu não sou bobo Não Eu não sei tudo Às vezes Deus usa alguém Para falar conosco Aí ele chegou Para mim E disse assim Pastor Eu não sou Um advogado cristão Pastor Eu sou um cristão Advogado E eu achei tão profundo Aquilo que ele falou comigo Que eu nunca mais Me esqueci disso Sintronizei No meu conceito de vida Eu posso hoje afirmar Que eu não sou um cidadão cristão Eu sou um cristão Cidadão Deus procura Adoradores que o adorem Espírito e verdade Deus quer uma igreja Que ele possa confiar Homens que ele possa Colocar recursos Ele é o dono do ouro Ele é o dono da prata Empresários que possam prosperar Empresas prósperas Homens inteligentes E que não digam assim Ah Eu estou me dando bem Agora eu vou fazer o seguinte Olha Eu vou deixar o caminho do Senhor E eu vou usar o que Deus me deu Por exemplo Nunca vocês vão me ver Candidato a nada Nem fazendo campanha Para ninguém Eu não estou a serviço de ninguém A não ser do Senhor dos Exércitos Que está conosco A gente Deus vai dando coisa a gente Aí as pessoas começam a botar na nossa cabeça Olha você pode Olha se você for vereador Vereador você ganha Eu quero ganhar o reino dos céus Não se habitue a usar Deus Crente não usa Deus Crente é usado por Deus Deus está cansado de colocar coisas na mão de homens E quando esses homens estão de posse Na sua vaidade eles esquecem Deus Viram as costas Eu tenho meu sítio para cuidar Domingo eu tenho outra coisa mais importante para fazer E Deus não acredita E Deus não acredita nesta igreja pós-moderna Fútil Fútil Que se vende Que entrega A sua primogenitura Para o primeiro prato De lentil Que lhe apresentam Ah como Deus quer confiar Em homens que cheguem de sandalinha Furada E depois estejam com mansões Com Ferraris E que quanto mais ele vá dando Mais as pessoas vão descendo na presença dele Tem um hino do cantor que diz assim Ei Vocês estão pensando que nós somos abençoados? Gotas Vou repetir Gotas somente nós temos Chuva De bênçãos Nós rogamos a Deus Mas o que é que acontece A nossa igreja Os homens vaidosos E mulheres vaidosas Que não aguentam Trocar um sapato Que já se acham Sabe o que é que acontece? Tem gente Morrendo afogado na gota Como é que Deus vai levar Águas profundas Para essa pessoa? Se ela não consegue sobreviver A gotas que o Senhor dá Deus quer confiar na igreja Deus quer homens Que saibam nadar Você lembra a experiência de Ezequiel 47? Chegou a água até aqui Ele disse Olha eu não posso mais andar Eu tenho que nadar Nas águas do Espírito Santo Deus pode confiar em você irmão Deixa eu mudar aqui Peraí, peraí, peraí Pastor Hamilton Deus pode confiar Uma vez Quando a gente estava Na igrejinha ainda Com uma média De 150 a 200 membros Deus me perguntou A igreja A mim Você está preocupado? Está preparado pastor? Para uma igreja maior? Igreja maior Vão ter mais recursos? Você vai manter A minha integridade Ou vai querer Meter a mão Na bolsa Como Judas Você vai querer Ser desonesto Pastor A igreja vai crescer Você está preparado? São mais mulheres Bonitas Mais mulheres Separadas Mais situações Que você vai Vivenciar Claro Você não precisa Ser bonitão pastor Mas as cantadas Virão E quanto maior A congregação Maiores serão Os problemas Você está preparado Pastor Para eu colocar isso Na tua mão E eu levei muito tempo Eu ainda estou Respondendo ao senhor Estou dizendo ao senhor Ó senhor Se o senhor me capacitar E me ajudar Eu vou passar Por essa situação Nós precisamos Fazer essa mea culpa Nós precisamos Fazer essa reflexão Interna Parar de olharmos Para os erros Dos outros E olharmos Para nós mesmos Será que eu estou Preparado Para o que eu tenho Pedido ao senhor? Será que o senhor Me der o que eu estou pedindo? Eu vou continuar Fiel a ele Ou a primeira coisa Que eu vou dizer ao senhor Obrigado senhor O senhor realizou meus sonhos Agora tchau Que eu tenho coisa Mais importante Para fazer Deus não quer Mais uma igreja Que confia nele Deus quer confiar em você Eu vou confiar em você E o que é que Deus quer? Pronto pastor Então o senhor Diga aí agora pastor O que é que Deus quer? Ah eu já sei Esse pastor vai dizer Que eu devo vender O meu carro Para dar a Deus Vender minha casa Quem disse que Deus Quer isso? Deus que lhe deu Deus não toma O que ele lhe dá Presta atenção Eu vou repetir Deus não toma O que ele lhe dá Você lembra de Abraão? Ele lhe deu Isaac Ele disse Ah Agora quero que você Mate Isaac Vai lá no monte E mate Isaac Presta atenção Deus quer ver a sua fé Ele não toma O que ele deu A porta que ele abre Ele tem condição De fechar Mas se ele abriu Para você Ele não vai abrir Ele não vai fechar Ele pode até ampliar Essa porta E aí Abraão vai lá E ele sobe Observando Eu preciso confiar Nesse tal de Abraão Eu preciso confiar nele Me dá o que é mais importante Teu É teu filho? Pronto Vai lá e mata teu filho Imagine que o coração Daquele homem Estava apertado Até ele pegar o cutelo Naquele tempo Não tinha facão Não tinha foice Não tinha machado Não tinha faca Era um cutelo Era uma arma artesanal E quando ele pegou Para matar o filho Deus disse Para Eu só queria provar sua fé Só faltou Deus dizer assim Abraão Aprenda uma coisa Eu não vou tomar Nada de você Que eu tenha lidado Eu não quero O seu Isaac Eu quero confiar Em você Eu quero ter confiança Em você Só que a gente Quando Deus Pensa em pedir Algo da gente A gente nem sobe o monte A gente já vira as costas E a gente foge Deus quer uma igreja Que ele possa confiar Ah pastor O senhor disse Que ele não quer carro Não quer casa E o que é que ele quer? Ele quer que a gente Não se misture com o mundo Olha Ele não quer que a gente Se misture com o mundo A igreja tem feito Um esforço Muito grande Para se parecer com o mundo E ele disse Eu não quero Transformai-vos Pela renovação Do vosso entendimento Ei Igreja Entenda Que eu não quero vocês Se conformando Tomando a forma Do mundo O mundo Igreja Jaz no maligno Todo o pensamento Do mundo Vai ser contrário A palavra de Deus Está se assustando Por que? Se a palavra de Deus Já lhe disse isso Não lê a Bíblia Não tem compromisso Com Deus O mundo Jaz no maligno Ele não vai reforçar Nada disso A igreja diz O que? Que é vermelho Ele vai dizer Que é amarelo Mas será que Deus Pode confiar Ei, ei Olha para mim Será que Deus Pode confiar Na igreja dele Para ser fiel Até a morte Até receber A coroa da vida Ou a gente É politicamente Correto Eu não quero Incomodar ninguém Eu quero agradar Todos Menos a Deus Eu queria que você Abrisse a sua Bíblia No livro de Juízes Capítulo 2 É o sexto livro Perdão Perdão É Exatamente O sétimo livro Da Bíblia Gênesis Mente o que Deus Quer de mim De você Não se Miscrua Não se misture Com este mundo Olha para mim Só um minutinho Quem achou Quem achou Olha para cá Não leia não Olha para cá Não se misture Meu povo Porque se não Olha para cá Vai para o forró Quando você chegar Em casa do forró Os deuses Que estão lá Mandando no forró Vão acompanhar você Até a tua casa E eu Deus Não vou tirar eles Não Eles serão encosto Na tua vida Quer a patifaria Quer a gandaia Pode ir E depois voltar No domingo A paz do Senhor Agora saiba Que eu não Expelirei Eu não tirarei Os demônios Que você foi servir lá Eu não quero Você se misturando Com essa gente Se você for Pode ir Você tem livre arbítrio Agora eu tenho Uma aliança com você Eu estou lhe dizendo Não adianta Não pense que eu sou Deus bobo não Se você me negar Não conte comigo Se você não me confessar Diante dos homens Também eu não vou Confessar você Disse Jesus Diante de meu pai Que está nos céus Nós não servimos Um Deus atabalhoado Bobo Ele é um Deus De aliança Um Deus De compromisso Aí Ó A hipocrisia Paz pastor Firme na rocha Agora lá Nos devanejo Depois Hora de voltar Nada Você não volta sozinho não Eu vou lhe mostrar Na Bíblia Que todos os demônios Todos os espíritos Que estiverem no Ambiente Que você escolheu Vão voltar com você Quem crê que tem Anjos do Senhor Espíritos de Deus Aqui nesse lugar Diga glória a Deus Glória a Deus Eu tenho uma notícia Para você Até você que não é crente Está vindo aqui pela primeira vez Eu tenho uma notícia Hoje vai ser a melhor noite Da sua vida Você não vai sair daqui Sozinho não Você escolheu Vim para um ambiente Que tem uma regência E tem uma direção E esses espíritos Já estão aí Tocando no seu coração Olha de repente Você já está pensando Até em mudar algo Na sua vida Porque aqui Existem espíritos Que confessam Que Jesus Cristo Vem carne O contrário Se verifica Vai lá Para as pagodeiras Para os negócios Lá tem espírito Também E eu posso garantir A você Que não é o espírito De Deus E tem outra notícia Para você Esses espíritos Que lá Diga-se logo assim Está repreendido Abra tua boca Está repreendido Na minha vida Pastor Em nome de Jesus Eu sei que você Não vai para lá Eu só estou dando um exemplo Se o cidadão For para lá Aí pensa Acabou Tchau Senhor me leva em paz Para o meu lar Eu vou para casa Você vai Você não está vendo Mas tem Alguns atrás de você Infelizmente Pode repreender Eu vou lhe mostrar Existe uma aliança Com o povo de Deus E Deus Não invalidarei A minha aliança Com você Agora Não vá servir Os deuses Desse mundo Senão Eu não vou tirar Você não foi para lá Os deuses dele Que comandam aquilo Tudo lá Não gosta de pornografia O Deus da pornografia Vai ficar em costo Na tua casa Veja o que vai acontecer Com o teu filho Com a tua filha Com a tua descendência Se existe alguém Que é fiel Na sua aliança É Deus Mas Tem passado Agora na igreja Pós-moderna Um Deus bobo Bobão Boneco de posto Você pode fazer O que você quiser Ele vai ser sempre Fiel com você Quem disse isso? Se provar de mim Você quiser vir Após mim Não, não estou lhe obrigando não Mas negue-se a si mesmo É uma aliança Eu tenho compromisso Não tenho compromisso comigo Juízes capítulo 2 Tem alguém que ainda não achou Diga misericórdia Todos achamos Juízes capítulo 2 Versículo 1 Vocês podem ler aí O título Na sua Bíblia 1, 2, 3, já Olha para mim Olha para mim Vou traduzir O anjo do Senhor Repreende a igreja livre dos vales A igreja que está me acompanhando Neste culto online Aqueles que se dizem Meu servo Meu povo Olha para mim Não lê não Ah, tem um bocado de gente lendo Não entende Espero o pastor explicar Já que não entende a Bíblia Aqui é o momento Que você ouvir A gente lê em casa Ó Eu quero o meu povo Eu vou repreender o meu povo Eu tenho uma filha Às vezes eu vejo Filho dos outros bagunçando Eu não repreendo não Não é meu Israel Não é meu filho Agora o meu eu repreendo Deus repreende o seu povo Deus repreende a mim e você E ele diz assim Versículo 1 E subiu o anjo do Senhor De Gilgal a Boquim E disse Do Egito Lá daquela situação Que você vivia Escravizado lá no Egito Vos fiz subir E vos trouxe a terra Que a vossos pais Tinha jurado E disse Você pode ler aí o que Deus disse 1, 2, 3, já Olha pra mim Só um minutinho Olha pra cá Olha pra cá Ei, ei Não leia não Olha pra mim Pense em alguém fiel É Deus Se ele fez uma aliança com você Ele vai cumprir Ele não vai lhe entregar de graça Você Eu já expliquei aqui Que uma aliança É um acordo bipartite São duas partes Nós temos obrigações E temos direitos Nós Nos colocamos Como nulos De pleno direito Os direitos a receber Se nós não praticamos Também as obrigações A gente só tem direito A algo de Deus Se a gente cumprir a nossa parte E ele diz assim Olha Eu tenho uma palavra Sabe qual é A palavra que Deus tinha Nós estamos em juízes lá Em Deltero ao nome Ele disse àquele povo Vocês vão ser cabeça E não cauda Olha meu povo Vocês vão estar por cima E não por baixo E eu não vou invalidar Aonde você chegar Botar pé O pé Vai ser abençoado Eu vou transformar O lugar que você estiver Por causa da sua presença Ou melhor Da minha presença em você Naquele lugar Não vou invalidar Isso nunca vou mudar Agora Tem uma parte Que você tem que fazer Se lembra Na ressurreição de Lázaro Eu vou ressuscitar Lázaro Ah tá quatro dias Tá fedendo já Não tem problema O que o homem Não pode fazer Eu faço Agora Ei meu povo Tira a pedra Tire a pedra E eu ressuscitarei Lázaro Deus tem uma aliança Comigo Com você Vamos pensar um negócio Se aquele povo Dissesse Qual é Nada a ver Se ele é poderoso Ele que faça Nada a ver Eu ter que tirar a pedra Não é assim Hoje tudo pra gente Não tem nada a ver Nada a ver Tirar a pedra Lázaro estaria morto Até agora lá Ele é um Deus De aliança Não existe esse versículo Na Bíblia Que o povo fala Mas isso é uma Verdade bíblica Faça a tua parte Que eu te ajudarei Não existe esse versículo Na Bíblia Mas todo o caminhar De Deus é assim É um Deus De aliança Cumpra a sua parte Que a minha fidelidade É extrema Para com você E ele diz Olha Não invalidarei O meu conserto Agora continue Preste atenção Já estou encerrando Agora preste atenção Versículo 2 E quanto a vós O que que eu quero de vocês E quanto a vós Não fareis conserto Aliança Pacto Com os moradores Desta terra Antes Muito pelo contrário Derrubareis Os seus altares Leia até agora Até o final aí Um, dois, três Já Vamos ler de novo Um, dois, três Já Mais Olha pra mim Olha pra cá Não leia não Não leia não Não leia não Ei Agora que vai brigar com você Sou eu Eu botei esse paletor aqui Deus quer falar comigo E com você Olha pra cá Olha pra mim Deus está dizendo Eu tenho uma promessa Está chorando Está padecendo Por que que é Porque você tem Um Deus de aliança Você é um Deus Que provei todas as coisas No mundo vocês vão ter aflições Mas vocês podem ter bom ânimo Eu venci o mundo Eu gosto de dizer Pra o mundo A esperança é a última aqui Mas pra nós A nossa esperança A nossa esperança É eterna Porque ela já venceu A morte E o nome dela É Jesus de Nazaré Mas por que que está chorando Por que que está É É Porque vocês não cumprem Os meus acertos Eu não confio em vocês Vocês são falsos Vocês fazem uma aliança comigo Querem que eu cumpra a minha parte Mas vocês não cumprem Eu disse que eu não queria Que vocês se misturassem Com o povo Por que vocês fizeram isso agora As igrejas Estão todas cheias de pecado Tudo que não presta Dentro da igreja Por que vocês estão fazendo isso Que adianta A igreja bonita Com ar-condicionado Se não tem temor ao Senhor Todos bobos Pensando que o Deus É mais bobo ainda Eu vou enganar ele Eu vou dar um dízimo E ele vai me abençoar Quem está lhe ensinando isso Está errado Deus é Deus de aliança Ah, isso aí é velho testamento Você não conhece não A passagem de Lucas E também em Apocalipse Que Jesus disse Que aquele que negar ele Diante dos homens Ele também vai negar Da mesma forma Diante dos anjos de Deus Da presença de Deus Dos anjos de Deus Tem ninguém bobo não No ministério Igreja não é lugar de babaca não De besta De bobo Muito menos Servirmos um Deus Dessa qualidade Nós servimos um Deus De toda sabedoria De toda ciência De todo poder De toda onisciência Leve Deus a sério E veja as recompensas disso Agora fica com inveja dos outros Não inveje os resultados dos outros Mas inveje Inveje os procedimentos dos outros Porque se vocês procederem da mesma forma Terão o mesmo resultado O povo que não quer Por que você fez isso Poxa eu fiz de tudo Morrei na cruz Mandei meu filho Tirei vocês do Egito Olha onde vocês estavam Domingos Anos atrás Eu só pedi uma coisa Eu não pedi para você vender carro Sacrifício Passar dez dias no monte Eu nunca pedi nada disso a vocês Somente eu não quero que vocês se misturem Com esse mundo Esse mundo não tem nada Com a minha palavra Não se misture E por que vocês não fazem isso Fica parecendo até que eu sou um Deus ruim Um bocado de crente pedindo esmola Pedindo oração Pedindo não sei o que Eu nunca vou invalidar As minhas promessas Elas são eternas Agora repito Deus está cansado De igreja que confia Perdão É Aliás É isso mesmo De igreja que confia nele Quem confia em Deus Não é para levantar a mão não Viu? Quem confia em Deus Levanta a mão O pastor Vou levantar até as duas Agora É como eu confio em Deus Agora eu lhe pergunto Deus confia em você Nas suas madrugadas Nos momentos que você está sozinho Nos seus pensamentos Deus pode confiar em você Por que vocês estão fazendo isso? Por que vocês estão fazendo isso? 1 Coríntios capítulo 10 Versículo 31 Quer com mais? Quer beber mais? Ou façasse qualquer outra coisa? Fazer tudo para a glória de Deus? Um povo que não aguenta receber nada de Deus A primeira coisa que faz é virar as costas Para Deus Andava a pé Recebe uma bicicleta Ah Dia de domingo É meu dia de Passei de bike Eu não venho mais para a EBD não Porque tem um grupo de bike Nunca vai ter uma Ferrari na garagem Na garagem Deus quer Uma aliança E ele ainda diz assim Fazer prova de mim Só um minutinho Olha para cá Que eu vou ler um versículo muito sério Eu vou quebrar essa maldição Olha para mim Olha para cá Não leia não Eu vou quebrar essa maldição Que eu vou ler Mas não seja bobo Esta maldição existe Ela é anulada pelo nome de Jesus Vamos repetir comigo Para que é o nome de Jesus Repita Para que é o nome de Jesus De novo Para que é o nome de Jesus Para que é o nome de Jesus Se dobre Todo joelho Dos que estão no céu Na terra E debaixo da terra E toda língua Confesse Que Jesus Cristo Que Jesus Cristo Fala esse nome mais forte Que Jesus Cristo É o Senhor Para a glória De Deus Pai Dá uma salva de palmas Para ele Para ele Esse é o nome Toda palavra de maldição Cai através do nome dele Se lembrem Se lembrem que tem inverno Na nossa vida Tem determinadas situações Que só saem da nossa vida Com jejum e oração Com aproximação maior Com esse Jesus Um compromisso Uma aliança Está certo Jesus Jesus Resolva o meu problema Jesus Eu vou ser mais sincero Com o Senhor Eu vou largar um bocado de coisa Invalide O pecado na sua vida Porque ele nunca Vai invalidar A aliança Que ele tem com você A gente precisa entender Povo Fica só na internet Na internet Aí um bocado de coisa Gente que quer Os seus views Para poder depois Vender o seu view Para ganhar dinheiro Como é que chama Para protenizar Como é Como é Reinaldo O nome Quando Para monetizar Aí tem que falar Coisa que você diga Isso é bom Pá Vou dar meu like Pá E Deus está dizendo Não tem like nenhum Eu quero é conserto de vida Eu quero é mudança Eu quero adoradores Que me adoram Espírito em verdade Atrás de like É fuleno pastor É mandar a oração do dia Você precisa ter compromisso Com Deus Que você vai orar Senão ele diz assim Os vossos pecados Afazem separação Entre mim e ti E as vossas iniquidades Encobrem-me os rostos Para que nem ouça A sua oração do dia Da noite Da madrugada Do monte Se não tiver compromisso Não adianta Coisificar A fé Que Deus não é Deus de coisa Deus é Deus de aliança E de compromisso Gente que vem de lá De outra religião Vamos fazer aqui o trabalho Quanto é o trabalho? Toma aqui Faz o trabalho Deus não é Deus de trabalho não Ele trabalha Para aqueles que nele esperam Ele quer aliança Compromisso com o homem de Deus Compromisso Deus procura uma igreja Que ele e Deus Possam confiar Qual é a diferença Entre nós que estamos aqui E os demônios Nesse tocante Porque a Bíblia afirma Que Satanás Crê em Deus também Quem crê em Deus? Satanás E ele é melhor Do que a gente Satanás Sabe por quê? Porque ele crê Teme E treme E a gente já perdeu O temor E o respeito a Deus A gente ouve A palavra do Senhor Entra por um ouvido E sai pelo outro Deus procura uma igreja Que ele possa confiar Porque tinha um disjunto dele Que confiava muito dele E confiava tanto nele Nas coisas dele Que queria tomar as coisas dele E botar o trono Acima dele De tanto que ele confiava Que aquilo era bom Deus já está cansado Desse tipo Ele está procurando agora Adoradores Que possam adorá-lo Em espírito e verdade Uma igreja Que ele possa confiar Versículo 3 Você sabe Que a gente encerrou Com uma pergunta Deus dizendo Por que fizeste isso? Ou seja Fizeste aliança Com este mundo? Versículo 3 Pelo que também eu disse Olha que coisa séria Não os expelirei Diante de vós Ou seja Não tirarei eles Diante de vós Ou seja Da presença de vós Ou de vocês Antes estarão As vossas costas Em outras palavras Encosto Agora eu estou entendendo Pastor Porque aquelas coisas Lá em casa Antes estarão As vossas costas E os vossos deuses Os deuses que foram procurar lá Vos serão por laço Diga assim Está repreendido Olha Abra tua boca Está repreendido Em nome de Jesus Senhor Vou encerrar Deus quer compromisso Não vou invalidar Homem e mulher de Deus Aonde chega Tem que ser um dos melhores A igreja livre dos vales Tem que ser uma das Não precisa ser A debeste A melhor Mas tem que ser Está entre as melhores Diz o que é O pastor Hamilton Você A sua empresa Tem que ser uma das melhores E mais sustentáveis Diz o que é O seu projeto Tem que ser um projeto Auspicioso Porque ele é abençoado Pelo Deus eterno Onde a gente pisar É abençoado Imagine você A cabeça E não cauda Nunca vi um justo Desamparado Ei, ei Eu nunca vi Vocês já viram? Eu nunca vi Um justo desamparado Nem os seus netos Seus filhos A sua descendência Mendigar o pão Esse Deus É um Deus de aliança Mas não quero Deixa a Rede Globo Falar o que ela quiser Deixa a Freud Falar o que ele quiser Deixa a Nietzsche Falar o que ele quiser Deixa os filósofos Falarem o que eles quiserem Eles não morreram Na cruz por você Deixa eles falarem Quem tem uma aliança Quem entregou Fui eu Você tem aliança comigo E agora a gente entra na faculdade Eu também entrei Com 20 anos 23 anos Já tinha concluído a faculdade E eu sempre gosto de dizer Num tempo que não era fácil Entrar na faculdade Eu estou falando Sabe de que? Que eu tenho 60 Entrei com 20 40 anos atrás Não tinha negócio de online Presencial Não tinha nada disso Eram duas faculdades Então eu sei O que eu estou falando Aí bota o pé lá Aí houve um bocado De borrabotas Dizendo Deus está morto Você não precisa De Jesus não O pastor É esclerosado Sabe o que é que você? Você vende A sua primogenitura Por um prato de lentilha Sabe por quê? Para ficar bem Com a turma Deus está procurando Pessoas que ele possa confiar Lá naquela sala de aula Lá naquele local de trabalho Lá naquele grupo de WhatsApp Lá no Instagram Ele está procurando Pessoas que ele possa confiar E a gente usa esses instrumentos Para anunciar que Jesus cura Salva E liberta Mas o que é que está acontecendo? Eu estou dizendo Que eu sou pastor Você não sei o que você vai fazer Na semana Mas eu vou ficar lá no gabinete Orando por pessoas Que vêm vulto Que vêm não sei o que Dentro de casa Que está acontecendo Dentro de casa Por que na casa do servo Do senhor acontecendo isso? Sabe qual é o nome? Vou repetir aqui Vou falar aqui bem alto Mas só para a gente ouvir Ponto de contato Você está pensando Quando a gente vai Para brincar Com as coisas de Satanás A gente volta Lavou, está nova Toma um banho Olha Bota o perfume Volta Você não está vendo Mais atrás Está vindo por causa de tranqueira Você tem que clamar um nome Qual é o nome? Fala mais alto Qual é o nome? Jesus Aí Deus disse assim Olha Não vou tirar os encostos Não Vai continuar tomando remédio Vai continuar sem dormir direito Até respeitar a minha aliança Eu fiz tudo Tirei vocês do Egito Dei meu filho Para morrer por vocês Vocês estão brincando? Versículo 3 Pelo que também eu disse Deus Não os expelirei diante de vós Se não querem eles Não o modelo deles Que é bom para vocês Então fique com o modelo deles Antes estarão As vossas costas Como encosto E os seus deuses Que você tanto gosta Não gosta de mim não, né? Pronto Os seus deuses Serão por laço Por tropeço Versículo 4 E sucedeu que falando Falando o anjo do Senhor Essas palavras A todos os filhos de Israel O povo lamentou Perdão O povo levantou a sua voz E diga aí E chorou Pelo que chamaram Aquele lugar Boquim Sacrificaram ali ao Senhor E havendo Josué Despedido o povo Foram-se Os filhos de Israel Cada um a sua herdade Para possuírem Diga assim Possuírem Possuírem A terra Quem quer possuir a terra Diga assim Glória a Deus Glória a Deus Coisa bem simples Vocês entenderam Não se misturem com o mundo Ah pastor Mas todo mundo faz Olha tem uma igreja Tem um pastor na internet Você conhece a vida desse pastor? A minha esposa está ali Levanta a mão aí Essa negona bonita aqui É minha esposa A minha filha está por aí Você conhece a vida do pastor? Qualquer Coisa de desvio na vida do pastor Está todo mundo olhando E o da internet? O bonitão lá Que joga o cabelo para o lado E diz assim Olha Aí você diz assim Ah está vendo Aquele negão meu pastor Ele é todo esclerosado Bom é esse aqui rapaz Ele toma uma como eu tomo Olha ele faz isso Ele diz que não tem problema Vá atrás dele E os deuses que estão Na vida dele Que você nem sabe O que é que ele passa Durante a semana O que é que ele toma Para fazer aquela apresentação ali Está tudo pronto? Tudo pronto Peraí Alô Eu quero falar Que você não sabe E Jesus ensinou Ei Não é todo mundo Que está na tela Que diz que é senhor Que é pastor Não é todo mundo Que se diz senhor Que entrará no reino dos céus Mas aquele que faz a vontade De meu pai Que está nos céus Meus profetas Vocês não conhecem Não é pelo like Tanto de like A estampa Na rede social Não é isso Que é meu servo Não O meu profeta Você conhece pelos Quem sabe pelos Pelos frutos Olha para a vida Olha para o que Deus Está fazendo Olha para a família Olha para a cara Da mulher assim Será que aquela mulher É feliz? Será que aquela mulher Toma tapa em casa? De vez em quando O pastor briga Por causa do cartão de crédito Mas se for alguma outra coisa Será que Sabe Você tem que saber Entender agora É feito retardado O pessoal daqui Está mais atento Mas está entendendo o pessoal Então A igreja do senhor Tem que parar de ser boba Pelos frutos Ei Pelos frutos Às vezes é um cara assim Que não é assim O seu modelo de beleza Não é o modelo de beleza Mas Jesus era assim também Ele era como a raiz De uma terra seca E a salvação Estava nele Não estava em Anais Caifás Herodes Pilatos Cuidado com a internet Ela pode ser Canal de bênção Mas vai levar muita gente Para aborrecer o senhor Ovelha do senhor Não é conduzida Por qualquer um É pelo pastor Que ele Conhece o cheiro Esse é meu pastor Eu conheço o cheiro dele A voz dele Eu conheço a voz dele As minhas ovelhas Ouvem a minha voz E me seguem A gente está ouvindo Tudo que é voz Atenção Não sei o que Deixa eu ver quantos views Menino Quantos views Eu vou ouvi-lo Quem foi que ele ensinou isso O povo de Deus Quem foi Cuidado Que multidão Sabe como é que grita Que multidão Esse é beberrão Esse expulsa demônio Para o satanás Solta-nos a barrabás Crucifica-o Está na hora De a gente ouvir menos Pessoas E ouvir mais a Deus Que Deus possa nos abençoar Dá uma salva de palmas Para ele Glória a Deus Glória a Deus E a glória a Deus Aplauda o Senhor Porque a Ele A honra A glória O louvor E toda adoração Toda exaltação Glória a Jesus Diga graças a Deus Graças a Deus Diga só o Senhor É Deus Agora chegou o momento De continuarmos adorando o Senhor Em primeiro lugar Com as nossas vidas Com nossos dízimos E as nossas ofertas Diga graças a Deus E a palavra diz assim Precisa abrir não Prestem atenção Ouçam Diz assim Segundo as Coríntios 9 A partir do versículo 5 Portanto Tive por coisa necessária Exortar estes irmãos Para que primeiro Fossem ter convosco E preparasse de antemão A vossa benção Já antes anunciada Para que esteja pronta Como benção Como oferta E não como avareza Os seis E digo isto Que o que semeia pouco Pouco também se fará E o que semeia em abundância Em abundância também se fará Cada um contribua Segundo o propósito Seu coração Não com tristeza Ou por necessidade Porque Deus ama Ao que dá Com alegria Diga graças a Deus Amém E você que está nos ouvindo Através dos lares Através da televisão Do seu celular Na sua tela está O número das contas Da igreja Lírio dos Vale Também aqui a minha direita Está o QR Code Em nome do Senhor Jesus E assim Fique à vontade E contribua para o reino de Deus Continuar crescendo Amém Diga a glória a Deus Sem honra Sem glória Sem buscar meus interesses Sem nada esperar É assim que eu quero te adorar Sem olhar Tuas mãos Mas procurando a Tua face Eu me ando no espelho Até ver a Tua imagem Meu Deus Meu Pai Amado Jesus Espírito Santo Que me consola Não quero dormir Não quero dormir Não quero acordar Sem Te ouvir Sem Te tocar É assim que eu quero Te adorar É assim que eu quero Te adorar Chamando aos meus pés Prostado em Teu altar É assim que eu quero Te adorar É assim que eu quero Te adorar Sem olhar Tuas mãos Mas procurando a Tua face Me olhando no espelho Até ver a Tua imagem Meu Deus Meu Pai Amado Jesus Espírito Santo Que me consola Não quero dormir Não quero dormir Não quero acordar Sem Te ouvir Sem Te tocar É assim que eu quero Te adorar 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 Sorriso chorando É assim que eu quero Te adorar 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 Eu quero te adorar É assim que 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 eu quero Te adorar Glória a Deus Glória a Deus Estenda as Suas mãos aqui pra frente Vamos abençoar cada dízimo, cada oferta lançada aqui Pai, nós Te louvamos, Senhor Nós exaltamos o Teu santo e poderoso nome, Jesus Porque a palavra diz que o Senhor é o alfa e o ômega O princípio e o fim E é esse Deus que nós servimos, Senhor O Deus que é galardoador daqueles que o buscam Pai, nós queremos abençoar cada dízimo, cada oferta lançada aqui no Teu altar Recebe, Senhor, e no Teu trono como forma de gratidão Pelo que o Senhor tem feito em nossas vidas e ainda há de fazer, Pai Obrigado, Senhor Porque ainda é muito pouco com o que o Senhor tem feito em nossas vidas Pai, nós abençoamos cada dizimista, cada ofertante na Tua casa Continua prosperando, abençoando os celeiros da Tua casa Os celeiros do Teu povo Continua multiplicando nesse lugar as Tuas bênçãos, Senhor Bênçãos sem medidas Pai, em nome de Jesus, seja com cada um que está aqui neste lugar Aqueles que por algum motivo não puderam dizimar ou ofertar, Senhor Que o Senhor possa estar abrindo portas na vida do Teu povo, da Tua igreja Seja conosco, seja com este lugar Continua sendo o Senhor deste lugar e das nossas vidas É isso que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus Amém Amém Glória a Deus Nós já vamos estar passando a palavra aqui para a missionária Cristina E no final Missionária, a missionária Cristina, ela vai fazer uma oração Quebrando algumas coisas Os irmãos se lembram que eu comecei falando sobre as quatro estações do ano Que às vezes espiritualmente nós temos umas estações que são mais complicadas Eu imagino que é agora a partir do dia 15 Hoje é 14, amanhã Eu tenho uma campanha para você Não vou pedir para quem quer levantar a mão Quem vai fazer Não Eu estou propondo Quem quiser pegar, pegue A gente não brinca de campanha O mês agora Segunda quinzena de agosto Mês de setembro É um mês que muitas entidades recebem oferendas O pastor da igreja recomenda Que você não coma pipoca em qualquer lugar Não receba bombom, bala, chocolate De qualquer pessoa que você não conhece Gente entregando na rua Não, tome Se você quiser, você é livre Mas não pode dizer que não teve uma orientação sobre a sua vida Então não é um mês É um mês de inverno Para a gente se fechar um pouquinho no cobertor Do Espírito Santo Ah, não sei o que Ah, lá em casa vai ter um caruru Deixa para comer o caruru outro período É uma sugestão Ah, eu sou Eu, eu Pronto, pode ir, irmão Eu só estou falando Quem serve para alguém Fique Tem períodos Que só jejum e oração Só uma Atenção maior Não entende do mundo espiritual Respeite pelo menos E nós estamos começando a campanha A partir de amanhã Amanhã, 15 do 8 Que se estenderá essa campanha Até 15 do 10 Ou seja Todo mês de setembro Estará guarnecido pela oração É muita coisa, pastor Que horas da madrugada A gente vai para o monte Nada disso Só duas coisas simples A partir de amanhã Quem quiser formar Agora não faça a volta o seu Para não cumprir Deus é Deus de aliança Ah, eu fiz Era um dia assim O compromisso é de 15 Amanhã Não é nem de hoje Amanhã 15 do 8 Até 15 do 10 Todos os dias Um momento no dia Você vai fazer duas coisas Ler Efésios 6 De 10 a 20 A armadura de Deus A maioria aqui já lê Então não tem nada de novidade Efésios 6 De 10 a 20 E depois você vai orar O Pai Nosso Pronto Simples assim Só isso Agora tem que ser todos os dias Até o dia 15 Do 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 10 De outubro Aí tem um detalhezinho Todo sábado para domingo Até lá Você vai fazer um jejum Pela sua vida espiritual Sempre de sábado Para domingo Se você trabalha De turno E vai trabalhar no domingo Você pode fazer um dia antes Não tem problema Mas a orientação É que de sábado Meia noite Você não coma mais nada Só pode ser água Água mesmo Mineral Da embasa Vai tomar H2O E dizer o pastor Que mandou Água Certo? Então De meia noite Até o meio dia Do outro dia Basicamente Você vai ficar só Sem tomar o café da manhã Não tem nada Escorchante Não tem nada De peso Para você Mas tem uma obediência Que o mundo espiritual É regido Por legalidade Se você estiver Embaixo da legalidade O maligno Não toca Ele pode vir aqui Para a igreja Pode vir para a sua casa Botar coisa na sua porta Jogar não sei o que Quem está em Cristo O maligno Não Legalidade Então só recapitulando Porque eu já vou chamar A missionária Cristina No final Ela vai orar Por você Está vendo Coisas dentro de casa Tem algumas dificuldades Tudo bem Vamos por fim hoje Em nome de Jesus Amém? Amém? Então de amanhã Até 15 de 10 Quem quiser tomar posse Toma Evite alguns procedimentos Algumas coisas Comer algumas coisas Tem inverno Verão Outono Primavera Tem determinadas Castas demoníacas E não sou eu Quem disse isso Que só saem com jejum E oração Atenção redobrada Amém? Glória a Deus Se você acreditar Você vai tomar posse Você vai receber Em nome de Jesus Amém? Que a graça Do nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo Amém? Que o amor de Deus Pai Amém? A comunhão E as consolações Do divino Espírito Santo Sejam com todos nós E com todo o povo de Deus Espalhado por toda a superfície da terra Vamos em paz Tomando posse da vitória Que o Senhor nos abençoe Em nome de Jesus Amém? Sente-se Faça oração ao Senhor Você que está nos acompanhando No culto online Que você receba também A bênção do Senhor Aí Onde você está Em nome de Jesus Amém Onde você está Amém? Onde você está Obrigado.